E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo, dessa vez eu vou mostrar eu ganhando 300 coroas aí no fall, coroa de número 300. Tava no evento ainda quando eu ganhei, foi em off, por isso que não tem aquelas coisas da live, né? Eu tava jogando com hitkill, de onde era tinha acabado isso aí, então aproveitei o evento e ganhei umas aí na cagada. Então eu coloquei só as vitórias e os trechos mais engraçados, as vitórias eu digo os pontos que eu passei, eita ficou um bagulho ali na edição. Eu tentei tampar o nome do cara, mas vejo se eu tiro isso aí depois. Olha lá, ele fez uma jogada muito nice e depois ficou fazendo um monte de cagada, tá ligado? Achei muito engraçado. Então tem esse trecho e algumas partes, né? Os highlights aí de algumas partidas. Mas foi bem de boa. Cara, em off eu ganho bem mais, né? Só que assim, o evento ajudou muito, tá ligado? Eu acho que eu ganhei em off umas 4, 5. Só nesse evento e na live eu devo ter ganhado umas duas só. Aí vamos ver o futebol. Eu lembro que essa partida foi bem zoada, cara. Nossa! Olha o ligue no Roberto Carlos, meu amigo. Eu lembro que essa partida foi zoada. A gente passou no sufoco. Não é spoiler, se alguém considera isso um spoiler, enfim, que a gente passou. Só porque o vídeo é eu comemorando as coroas, mano. Então não tem nem sentido. Caraca. Quase. Foi o Roberto Carlos. Ali foi, mas foi muito alto. Que isso, meu amigo? Eu lembro disso, mano. Foi doído demais. Não, e pior que olha o tanto de nego que tem e não sai gol nem a pau. Talvez seja... Caraca. Olha que sorte. Os caras com 15 goleiros e a gente com nenhum. Às vezes porque tem tanta gente que deu bosta, né? Quase. Entendeu? Olha lá o tanto de amarelinho que tem. Às vezes foi isso que... Por isso que deu ruim. Pá. Pá. É, já tá... A gente já tá tomando, hein? Tá 3? É, 3x1. Eu vejo bem pequenininho na linha da edição aqui. Eu acho que a gente toma outro ainda. 40 segundos. Olha isso. Caraca, meu amigo. Aí, salvou. É que o outro time... Nossa. Que rouba era tada. Aí, fizemos um na cagada. Eu lembro que... Eu até zoei com o Hit. Que a gente falou... Mais um, mais um. Que ninguém... Que era pros caras se jogarem do mapa. Porque só a gente que tava tentando fazer gol. Na final, tá ligado? Aí, mano. Nice. Nice. 5x4. Nossa, o nego deve ter ficado bravo, hein? Jesus Cristo. Aí, afinal... Dei um corte aí. Finice. Hexa Jones. Que vocês deram o apelido aí. Caraca. Pior que demora, né? É, demora um tempo essa partida aí. Vamos ver. Eu tava concentradão. A minha ideia... Não era nem assim... Eu queria ganhar, óbvio. Mas a minha ideia era não deixar ninguém ganhar. Porque na partida do futebol todo mundo jogou igual uns loucos. Vamos ver. Eu não tenho uma estratégia muito boa nesse mapa, não. Eu só vou passando. Eu vou quebrando esse gelo. Eu gosto de quebrar o gelo alto. Só pra ficar tudo nivelado. Eu acho que eu mais passeio... Na metade do mapa... Pra trás... Do que jogo de verdade. Tá vendo, ó? Eu ainda no... Nos mais altos. Nos rexas. Caraca, mano. Pá, 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 pá. Outra coisa. O vídeo tá sem som. Porque o áudio ficou zoadaço. Eu acho que eu falei isso também, né? Além de eu não estar gravando. Estilo live. Eu... Eu tava com o microfone ligado. Mas tava pegando um monte de som de fundo. Então eu preferi deixar multado. O áudio aí do... Do juego e da minha voz. Enfim, não só da minha voz. Mas do microfone em geral. Tantantantantara. Tantantantara. Nossa. Olha como demora, meu amigo. E eu lá, brincando. Tá, tirou. Acho que aí já tá mais sério, ó. Eu vi que tem pouco piso. Em cima. Tem bem menos. Só passeando. Só passeando. Já perderam três. Tá de boa. É estranho... Comentar uma partida de Fall Guys, cara. Ainda mais quando eu sei o que já vai acontecer. Fazer, tipo... Aqueles caras que narra evento. Deve ser engraçado. Olha só os Naissu. Pô, dá pra ter... Volta, pega esse aí. Pega o outro de trás. Moscou. Acho que eu vou é sair daí, não vou não. Nem sei, meu amigo. Eu não lembro direito. Sei que foi apertadão. Raiá. Rai... Raiá. Cadê o cara? Vai longe. Tranquilão. Sereno. Eita. Aí, veio o tentamento... Um. Ai, escorrei. Ué, ganhei. Nice. Nice. Robi. Do Brasil. Ai, caraca, mano. Mas, enfim. É isso. Só deixar rolando aí os dados da partida pra vocês verem que ficou certinho o 300. Olha lá, duas coroas. Ah, esse evento foi muito bom. Não sei se vocês vão fazer de novo. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até a próxima. Valeu. E fui. E foi.